Eu queria ter nascido mulher, pra poder gerar uma vida, poder chorar mais sem me envergonhar, rir à toa se quiser, ser mais vaidoso, mais sensível, pra ter o poder de seduzir e o prazer de ser conquistado, nossa. Mas na verdade eu fico pensando que bom mesmo é ser um homem, porque aí eu posso me encantar com você, mulher, todos os dias da minha vida. Parabéns. Parabéns.